Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E rapaziada, é o seguinte, perdemos mais uma, né? Perdemos segundo para o Azul, perdemos na terça para o Melgar, é quase rindo de desespero aqui. A gente fez toda a cobertura do jogo contra o Melgar, começando três horas antes do jogo e já convido vocês, contra o Coxa vai ser a mesma coisa. O time perde, mas a gente continua aqui fazendo a cobertura, botando a cara tapa. E antes de falar um pouquinho sobre o restante do vídeo, responder a pergunta, cara, eu queria explicar algo sobre o jornalismo e sobre o canal, para muitos aqui que acabam consumindo meu conteúdo. Velho, existem várias maneiras de se falar de futebol, e algo que eu sempre busco é ter respeito com os jogadores, com o que foi jogado, com o adversário. Então vocês nunca vão chegar aqui no canal e vão ver eu falando que foi um absurdo, uma derrota, que o time perdeu de maneira vergonhosa e que é o maior vexame da história do clube. Cara, não é linha editorial que eu busco seguir. Eu busco seguir uma linha editorial mais sóbria, de mais análise, de mais busca pela solução. Problema, minha vida ter problema, sua vida ter problema, a gente está vivendo um problema mundial. A gente precisa saber lidar com problemas. E como se lida com problemas? Buscando soluções. Buscando soluções, a gente consegue enxergar todo um cenário. E é assim que eu vou sempre lidar aqui no canal, e é assim sempre que eu vou lidar com o futebol. Não dá para a gente taxar um trabalho de bom ou ruim com três jogos. A gente tem ideias que podem parecer que são boas e têm uma evolução, como a gente já vem elogiando o Antônio pela utilização dos laterais, pelos triângulos, pela saída de bola, enfim. Por tudo que ele fez de bom até agora, e tiveram coisas boas, é um time organizado. Mas a gente pode falar das coisas ruins também. E a gente deve ressaltar as coisas ruins para serem corrigidas. A maneira que o time se desorganizou depois dos gols, e principalmente a falta de capacidade de agredir o gol adversário. Não é que eu não esteja vendo isso, mas eu sinto que o Atlético é um time com pouca aptidão ofensiva. E perdeu um jogador que representa 30% dos gols no último Campeonato Brasileiro. Na arrancada que fez o Atlético chegar aonde chegou, que muita gente desvaloriza, foi o nono colocado. Mas ficou no G4 do retorno do Campeonato Brasileiro. Então foi grande sim o que o Atlético fez, foi grande sim o que o Autori fez. E é grande sim a falta que o Carlos Eduardo faz. Aí você imagina, um time que não tem essa aptidão ficou boa parte do Campeonato como uma das piores produções ofensivas. Perde o Carlos Eduardo. É difícil. Aí você entra em consideração na seguinte temática, na seguinte cenário. É um time que não produz, mas é um time que tem 3 jogos. É um time que precisa treinar, não fez pré-temporada, está com uma série de restrições por causa da Covid. Ah, mas todos os times têm essa situação. Todos os times têm, mas outros times têm outros defeitos. A gente pode falar da zaga do Flamengo. A zaga do Atlético sofre menos. A gente pode falar da incapacidade de pressionar do meio campo do Palmeiras. Então, todo time tem defeito, todo time tem qualidade, todo trabalho tem defeito, todo trabalho tem qualidade. Eu acho bizarro a gente pedir fora treinador com 3 jogos. Não dá pra tirar nenhuma conclusão. Nenhuma. Se alguém tira alguma conclusão baseada em 3 jogos, está errado. Sabe? O que a gente pode entender é... Tem algumas coisas boas, está faltando algumas coisas. Certo? E é aquilo também. Eu acho um ponto importante pra pensar. Por que o Atlético perdeu? Por que o Atlético perdeu? O Atlético perdeu pro meu lugar? Por que o nosso jogador mais consagrado que a galera... Por grita todos os ventos que precisa renovar? E eu acredito que precisa, porque tem uma qualidade imensa. E vinha de boas partidas. Não vou cuspir na cabeça do Nicão. Mas esse jogador não conseguiu recompor. Era simples. Ah, mas era o Cittadini pra pegar a bola. Não era, gente. Não era. Quando você marca por zona, e o Atlético marca por zona, você precisa de encaixes. O ponta é do lateral. O lateral é do jogador da amplitude. O Cittadini tinha que fechar o corredor central. O Nicão falhou. E o Nicão vai falhar muito ainda na temporada. Só que essa falha foi mortal. Essa falha botou o Atlético numa situação perigosa dentro do grupo. E a gente tá aqui pra falar disso. Sobre o grupo no sul-americano. O Atlético ainda tem chance de passar? Será que ainda dá? Ou a gente vai perder nosso campeonato? Porque aí a gente tem uma chance relevante de título. Não acho que uma derrota pro meu lugar seja um fator que vai ignorar que o Atlético é um dos melhores times na competição. O Atlético tem chance de título. A questão é, como reagir a curto prazo? O Atlético não vai ser contratando. O Atlético não vai demitir treinador. O Atlético precisa buscar soluções. O Atlético tem essas soluções no elenco? O Atlético tem alternativas pra jogar de maneira diferente? Essa maneira diferente vai fazer com que o Atlético alcance o objetivo dele que é se classificar? São perguntas que eu acho que a gente tem que fazer. A gente viu muito pouco da temporada 2021. num time que se propõe jogar de maneira diferente. O que aconteceu em 2020 foi ótimo. Deu uma base. E o Atlético é um time organizado. Se desorganizou depois do gol. Concordo com vocês. Mas o Atlético, no primeiro tempo, a maioria aqui na live falou Primeiro tempo legal, time organizado. Porque é. Isso tudo vem de uma herança da temporada passada. Agora a grande questão é mesmo essa organização não tá botando comida na mesa. Sabe? Então, vamos buscar os jogadores do Sub-20? Já já não tá rendendo. O Reinaldo não tá rendendo. Vão ser eles que vão dar esse fator novo pro setor ofensivo. A gente vai botar o Abner no meio campo. A gente vai botar o Iago de titular enquanto o Carlos Eduardo não volta. Existem algumas situações. E não acho o elenco do Atlético ruim. Acho que o Antônio pode brincar. Mas se essa situação não der errado. Se essa situação der errado, no caso. Não der certo. Como é que vai ser? Vai ficar no tentativa e erro? Eu acho pior, né? Eu acho melhor ter uma convicção em algo que já vem sendo buscado. Pelo menos uma formação tática. A gente pode mudar algumas peças. Eu concordo com isso. Uma entrada de um Kelvin. Uma entrada de um Iago. Pode ser algum cenário ali legal pra gente começar a pensar chegar mais ao gol adversário. E eu acho que falta capacidade de acelerar no último terço. Venho falando isso em todos os jogos. Venho falando isso em todos os jogos. O Atlético é um time que em vários momentos consegue ter controle. É um time físico. É um time que sabe o que fazer com a bola. Mas no último terço e aí? Você tem uma linha de 4? Você tem uma linha de 5? Como é que vai fazer pra furar esse batalhão adversário? Porque a gente vai pegar um cenário de time jogando retrancado. Primeiro semestre todo deve ser assim. Próximo jogo contra o Metropolitanos. O Metropolitanos ganhou. Será que vai ser um incentivo pro Metropolitanos sair mais pro jogo? Não sei. E eu imagino um time igualmente fechado. Num campo pior que foi o jogo contra a Arena. Num campo menor que foi o jogo contra a Arena. E aí? A gente vai finalizar mais. Os entrelinhas vão buscar mais o gol. Os pontos vão aparecer mais na área. o que vai ser feito. A questão é essa. A gente tem um problema. Eu tô vendo problema. Você tá vendo problema. E a comissão técnica certamente tá vendo problema. Vai dar tempo de solucionar? Não sou eu que eu vou dizer. O que eu acredito é é cedo. Não é certo você jogar no trabalho com 3 jogos. E é muito complicado a gente não falar de calendário nesse cenário. Futebol não é imediatismo. Não existe um botão que se aperta e o time começa a jogar maravilhosamente bem. Ah, mas o Thiago Nunes ponto fora da curva. Ponto fora da curva. Se você pegar os grandes times do futebol brasileiro eles começam sofrendo tomando porrada. Corinthians campeão mundial Corinthians campeão mundial começou sendo eliminado da pré-libertadores com o Corinthians pelo Tolima. se a gente pensar Flamengo de 2019 Flamengo de 2019 até chegar nesse nesse estágio foi eliminado pelo Cruzeiro na Copa do na Libertadores perdeu uma Copa do Brasil pro Cruzeiro foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil todos os times inferiores com menos investimento. Então o que a gente não pode deixar de lado é a coerência. Derrota dói vocês podem vir aqui xingar falar de tudo mas se a gente não pode deixar de lado uma coerência e uma coesão no momento de criticar porque a crítica pela crítica ela não acrescenta nada. E se vocês viessem com uma crítica construtiva aqui também não acrescentaria nada porque não tem ninguém do clube lendo mas acho que a gente consegue manter um nível melhor a gente consegue ter uma discussão melhor uma troca melhor. Desde o momento que eu me proponho a estar aqui é pra buscar algo diferente e vim aqui na frente de vocês gravar um vídeo de falar que o Atlético não produz qualquer um consegue. Mas voltando a temática ainda dá pra se classificar vou focar mais nisso pra gente terminar o vídeo já tem 10 minutos de vídeo. Cara dá eu acho que dá eu acho que o Melgar não é um bom time eu insisto pra mim o Melgar tem menos qualidade que o Alcas e o Melgar tem menos qualidade que o Metropolitanos mas é questão que o Melgar tem menos defeitos. eu acho que em algum momento eles vão perder pontos eles não vão fazer 18 pontos sabe a questão é esse problema do Atlético vai conseguir ser resolvido pra quando o Melgar tropeçar a gente tá ali pronto pra aproveitar porque agora não adianta vitórias simples agora o Atlético vai precisar de 2 gols de diferença 3 gols de diferença o saldo dos caras é bom tá ligado? deixa eu calcular o saldo aqui são 4 de saldo a gente tem 1 a gente precisa tirar 3 gols de saldo e obviamente a diferença de 3 pontos que imagino que a gente busque no confronto direto então o jogo na Venezuela vai ser uma decisão o jogo os 2 jogos na arena vão ser uma decisão mas dá óbvio que dá o Atlético não tá eliminado o Melgar não é esse time todo se você pegar o vídeo que eu fiz do pré-jogo dos pontos fracos do Melgar eu falei o Melgar é o time que tá pronto pra aproveitar os erros aproveitou os erros do Metropolitano aproveitou os erros do Alcas aproveitou o nosso erro foi um erro claro de recomposição e depois gerou uma série ou uma série de outros erros então o que eu queria trazer aqui rapaziada é revoltante é chato mas produção ofensiva não se constrói de um dia pro outro tem alternativas? tem alternativas vale mais alternativa buscar uma alternativa uma tentativa em erro no momento crucial da temporada ou vale buscar uma insistência no que tá sendo feito com peças diferentes eu optaria pela segunda opção eu acho que faz mais sentido vamos manter essa estratégia sai esse e esse jogador entra esse e esse jogador com características mais agressivas a gente conseguiu nosso objetivo nos primeiros minutos do jogo busca intensidade nos primeiros minutos do jogo sabe eu acho que falta intensidade mesmo o Atlético tendo intensidade em vários momentos mas falta mais ainda mas falta velocidade falta capacidade de aceleração o último terço é o nosso grande problema o último terço é é onde pega assim e eu vou te falar uma parada que bom que é só no último terço que se a gente tivesse um problema defensivo seria mais preocupante que a gente dobraria nossos problemas né e que péssimo que é no último terço que é o lugar mais difícil de resolver eu falei a temporada passada inteira como é mais difícil construir do que destruir o Atlético ano passado baseou seu jogo na destruição e conseguiu reagir esse ano pra agradar muitos torcedores e também pra se alinhar institucionalmente a ideia de futebol que o clube segue que muita gente cobrou o clube busca construção e construção demora você levantar um prédio demora arde perder dói muito o processo dói mas é só assim que a gente pode chegar em algum lugar e é isso que eu tento provocar vocês só assim a gente pode chegar em outro lugar beleza? tamo juntando rapaziada